Você quer, quando você quer vencer, quando você quer vencer, sempre vai ter alguém para derrubar você. O que não falta é gente para derrubar você. Veja que a Bíblia diz que ali havia discípulos e uma grande multidão. Ninguém ali apareceu para dizer, não, pode continuar gritando, todo mundo ali foi um unânime. Para de falar, para de gritar, este é um grande obstáculo. O que não falta é gente aparecer para destruir os seus sonhos. Verdade ou não é? Tem gente que não vai saber sonhar com você. Tem gente que vai sentir inveja do que Deus faz na sua vida. Tem gente que não vai valorizar o que Deus está operando em você. Tem gente que vai querer calar a sua voz. Porque acha que você é muito exagerado. As vezes, deixa eu te falar uma coisa. As vezes as vozes que vão querer nos calar, elas estão mais perto do que nunca de nós. As vezes elas estão dentro da nossa própria casa. As vezes estão dentro da nossa própria família. E é aí que mais dói. Porque se é uma pessoa de fora, se é alguém distante falando, não, é de longe. Mas como dói quando é alguém da nossa própria casa. Quando é alguém da nossa própria família. Que não sonha com a gente. Como dói. Como é difícil quando você tem alguém que te persegue. Quando é alguém que fala mal de você pelas costas. Quando alguém te calonia. Quando alguém quer destruir os teus sonhos. Quando alguém quer calar a tua fé. E você tem certeza que Deus está te pedindo algo. Mas alguém vem e fala. Não, não é por aí não. Você está errado. E você tem medo. Você tem medo de ir. Você tem medo de enfrentar a multidão. Você tem medo. Você tem medo. Gente, aqui está um problema. Quando você tem que estar preocupado com o que Deus espera de você. Com os sonhos de Deus para você. E quando as vozes se levantam. Contra. Você não pode parar. Ninguém pode destruir tua fé. Nem teu marido. Nem teus filhos. Nem tuas irmãs, seus irmãos. Nem seus pais. Ninguém pode destruir tua fé. Ninguém pode calar o grito que está dentro de você. O grito de liberdade. O grito de felicidade. O grito de buscar a Deus. O grito de estar com Ele. Ninguém pode destruir os sonhos que Deus colocou no teu coração. Só que é nessa hora que às vezes a gente tem medo. Esses dias eu atendi uma mulher. Ela dizia, ela disse para mim, meu casamento não vale para nada, Frei. Estou morando junto há muitos anos, mas não quero casar, porque meu casamento não presta. E eu falei para ela, então você já sabe o que tem que fazer. Se se separar. Eu não vou pedir para você casar, se o seu casamento não presta. Se essa união já não está valendo de nada. Se separa. E ela me disse, eu tenho medo dos meus irmãos. Porque eles não aceitariam essa separação. Eu falei, mas você não pode ter medo do que os outros vão dizer? Do que os outros vão falar? Veja que é uma mulher que está vivendo abafada pelo que os outros dizem, pelo que os outros falam. Dentro dela há um desejo de felicidade. Ela quer mudar toda aquela situação. Ela já sabe o que tem que fazer. Tem que se separar. Esse relacionamento está valendo de nada. Mas as vozes me abafam. As vozes me destroem. E aí eu tenho medo. Veja o que que podia brotar no coração. E veja, se você me perguntar, Frei, qual é o contrário da fé? É não acreditar? Eu digo mais do que isso. Para mim o contrário da fé é o medo. Porque o que que é a fé? A fé vence os obstáculos. A fé ela sempre vai. E o que que é o medo? O medo é o retrocesso. O medo não te deixa avançar. O contrário da fé é o medo. Se Bartimeu tivesse medo, ele teria parado de gritar. Tem muita gente que não muda a sua história, porque tem medo. E dói o que eu vou falar agora. Dói, dói muito o que eu vou falar agora. Mas tem gente que, inclusive, está presa numa vida com medo de morrer. Existem situações hoje tão doloridas, que a pessoa só não muda de vida, porque ela fala, se eu sair dessa situação, eu tenho medo de que esta pessoa me mate. Quantas mulheres vivem assim? Presas a um homem que não a faz feliz. Mas não se afasta dele, porque tem medo de morrer. Tem medo da perseguição. Que vida! E aí, o que que o medo faz? O medo deixa você aqui. Eu vou ficar aqui. Mas não é isso que Deus sonhou pra você. Deus não sonhou que você fique apanhando. Deus não sonhou esse caso aí. Deus não sonhou com esse relacionamento abusivo. Mas por que que você não sai disso? Porque eu tenho medo. O medo não te deixa avançar. Bartimeu podia ter medo. Imagina, o homem começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. De repente, uma multidão. Ei, fica quieto! Vixe, Maria. Podia tremer na base, dar um medo e falar, então, calei. Só que se Bartimeu cala, ele conseguiria o seu milagre? Não. A fé, ela ultrapassa os obstáculos. Quando alguém quiser calar a sua voz, grite mais alto. Quando alguém quiser destruir os teus sonhos, sonhe mais alto. Bartimeu começou a sonhar mais alto. Disse a palavra. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda. Filho de Davi, tem piedade de mim. Grite mais alto. Amém? Amém. Amém.